E aí na Santa Casa de Arasatuba, o 12º Mutirão Nacional de Cirurgia da Criança está sendo realizado neste sábado, viu pessoal? São pacientes de 1 a 12 anos de idade que estavam na fila de espera para a retirada da hérnia inguinal. Neste momento delicado, os pequenos tiveram até uma surpresa. Minutos antes de entrar para a cirurgia, as crianças e os pais se distraíram na sala de espera. O grupo de voluntários Atamor fez todo mundo se divertir para aliviar a tensão. Se você quer sorrir, é com patati. Se você quer brincar, é com patati. Se você quer sorrir, brincar, patati, patati. A gente veio aqui para dar esse apoio, para quebrar um pouquinho o gelo das crianças, para deixá-las mais à vontade. Alex e o filho Guilherme, de 7 anos, estavam ansiosos e a apresentação ajudou. Tirar um pouquinho da tensão é legal o que a gente está fazendo. Cerca de 12 crianças da região realizaram a cirurgia para a retirada da hérnia inguinal no 12º Mutirão Nacional de Cirurgia da Criança na Santa Casa de Arasatuba. E muitas delas aguardavam esse procedimento há anos. Esse evento até é bom, né? Porque eu ia fazer um ano que eu estava esperando, aguardando. Né, Davi? Em todo o país, pelo menos 20 hospitais de 10 estados realizaram o mutirão. Para o pessoal entender, essa hérnia, onde que ela aparece, o que que seria isso? É um deslocamento de alça intestinal, ela sai da cavidade abdominal e vai para a região do genital. Na menina, nos grandes lábios e no menino no escroto. O objetivo maior é reduzir a demanda para que a gente possa abrir espaço para cirurgias mais complexas, né? No dia a dia.